O Minuto Botecar dessa semana é comigo, eu CJ, estou invadindo os bares de BH, botecando com a galera, pessoal bonito, hoje eu estou na região centro-sul, Cruzeiro, Anchieta, Sion, Sion, aqui é Kermess, que bar bacana, estou com a Fran. Fran, primeiro, parabéns pelo seu espaço e o que a gente tem para oferecer para quem está em casa vendo a gente nesse Botecar Verão? CJ, o nosso prato no Botecar é o bife sujo de alcatra, que são iscas de miolo de alcatra, no molho de cerveja preta e acompanhado de mandioca cozida na manteiga de garrafa. A pessoa que está em casa vendo, fala, quero conhecer qual que é o endereço? Viu em 1175, bem na rotatória, aqui no miolinho do Sion, aqui no Anchieta, Cruzeiro, Sion. Não importa, o que importa é você vir para o Kermess. Quero convidar também você conhecer o meu site, cjoficial.com.br. Já que em Minas não tem mar, nós vamos Botecar.